Novena a Deus Pai Dia 7 Honrar nosso Pai Um provérbio alemão diz Honrai a quem deveis honra Esse provérbio se aplica ao nosso Pai melhor do que a qualquer outra pessoa A ele pertence a honra, a glória e o louvor Como o cântico do Apocalipse também exclama Se pudéssemos ter um vislumbre do céu Testemunhando como os anjos e os santos Que vivem em comunhão plena e amorosa com ele O honram sem cessar Então, nossa atitude em relação a Deus Seria profundamente transformada Como podemos, já aqui na Terra Honrar o Pai como ele merece Ou pelo menos tentar fazê-lo Quando homenageamos uma pessoa Reconhecemos e destacamos os méritos que ela conquistou Dessa forma, elogiamos a pessoa Diante daqueles que testemunham essa homenagem Pense, por exemplo, em alguém que tenha feito algo bom Ou alcançado algo grandioso Certamente a trataremos com reconhecimento e respeito Talvez até com admiração Mas de qualquer forma, com grande estima Agora, se isso já está acontecendo na esfera humana Quanto mais Quanto mais deveríamos honrar e louvar a Deus Por sua magnífica obra da criação Aquele que fez tudo bom Aquele que tornou tudo disponível para nós Aquele que nos dá a força para fazer o bem E levar os outros a honrá-lo também Que profunda gratidão, reverência e amor Devem despertar em nosso coração Ao meditarmos e assimilarmos essa grande verdade Uma atitude de constante admiração Deve surgir ao contemplarmos a beleza da criação E seus mistérios insondáveis E esse temor reverente Pode se tornar ainda maior Se considerarmos a sabedoria infinita E o imenso amor com que Deus, o Pai Realizou a obra da salvação Ele não poupou esforços Para nos tirar das trevas da perdição E nos levar para o reino de sua maravilhosa luz Se o Espírito Santo abrir nossos olhos Descobriremos cada vez mais A imensidão do amor de Deus Reconheceremos a obra-prima da salvação E o honraremos por isso E não o honraremos apenas Por meio de palavras e louvores A sua bondade Mas também Na realização de seus desejos E intenções Então Adquiriremos uma atitude reverente Em relação à vida E às pessoas Pois em todos os lugares Descobrimos sua sabedoria Assim Honramos a Deus Honrando suas obras E atribuindo a Ele Toda a sabedoria e glória Que descobrimos nelas Sabendo que Ele é a origem E a causa delas Vos sois Santo Assim Devolvemos a Deus O que já pertence a Ele Quando admiramos Uma obra de arte Também honramos o artista Que a criou E poderíamos ir ainda mais longe Louvando o Espírito Que inspirou o artista Por fim Se chegarmos A causa final de tudo Honraremos a Deus Que faz tudo Em todos Também honramos Nosso Pai Quando damos testemunho Dele Perante as pessoas E as ajudamos A descobrir A fonte De todo o bem Que é o próprio Deus O homem que honra A Deus Uma vez que o conhece Mais profundamente Penetra na grande verdade De sua existência E assim Toda a sua vida Adquire um novo significado E é transformada Pelo Espírito de Deus Por fim Honramos muito A Deus Quando usamos As coisas mais belas Que Ele nos deu Para a construção De seu reino E para a sua glória Nunca uma voz Ressoa de forma Mais bela Do que quando Canta a glória De Deus Nunca Uma palavra Mais significativa Do que quando Proclama a bondade E o amor De Deus Nunca Uma pessoa É mais autêntica Do que quando Abre mão De sua própria liberdade Colocando-a À disposição De Deus Amém